É pra ficar preocupado mesmo com o mastite, né? É pra ficar preocupado com o mastite, o produtor perde muito dinheiro com o mastite, perde animais, perde teto, então é algo de ter muita atenção. Ó, você pode ficar à vontade pra entrar nessa conversa, participe mesmo do programa pelo 0800-941-2000 ou mande sua pergunta ou seu comentário pelo WhatsApp 16981818687. Divida com a gente também o que tá achando do programa nas redes sociais com a hashtag Ouro Fino em Campo. Marcos Rezende tem 14 anos de experiência, então ele tá preparado pra responder mesmo a sua pergunta, então participe do programa. Vamos começar então o nosso bate-papo. Eu falei, né, de um prejuízo, que é o descarte do leite, do animal que tá com mastite. Não pode ser destinado pro consumo humano. Quais são os outros prejuízos, Marcos? Juliana, na verdade a mastite é uma doença que ela envolve muitos prejuízos. Desde a perda, desde o descarte do leite com mastite, passando pelo descarte do leite após a utilização do antibiótico, mas algo que envolve muito também nisso aqui é aquela mastite não clínica, mas a mastite subclínica. Certo. Que ela acaba comprometendo as unidades captadoras de leite, acaba colapsando essas unidades e o animal perde capacidade produtiva. Ou seja, o que o produtor, o que a vaca deixa de produzir de leite, o que ela vai perdendo de capacidade, é muito maior do que aquilo que ele vê sendo perdido. Então é muito importante o produtor ter uma vaca absolutamente hígida, ou seja, sem mastite clínica e sem mastite subclínica. Ele perde então dessa forma. Com descarte do leite com mastite, descarte do leite com antibiótico após o tratamento, com os produtos utilizados para fazer o tratamento, com a perda de teto dos animais, ou seja, o animal, a mastite não se curou, o animal acaba perdendo um quarto mamário, perde um teto e ele perde também com os animais que podem vir a óbito. Pode matar então a mastite? A mastite, a única coisa que ela pode trazer para o produtor é prejuízo e preocupação. Bom, você falou que tem duas mastites, a clínica e a subclínica. Por mais que o produtor de leite esteja familiarizado, a gente sabe que ainda tem muitas dúvidas sobre essas duas mastites. Vamos explicar melhor então o que é a mastite clínica e o que é a mastite subclínica? Ok, vamos lá. Bom, a mastite clínica é aquela que você, produtor, enxerga a olhos nus, ou seja, aquele animal que está saindo, aquele animal com leite talhado, que está saindo aquele pus no teto, teto avermelhado, inchado, ou seja, é aquela mastite que você observa a olho nu ou então naquela caneca de fundo escuro, que deve ser utilizada em toda a ordenha. extrai-se os três primeiros jatos, coloque-se depois na caneca de fundo escuro e você tiver alguma natinha, algum grumo, alguma coisa, algo sólido ou pastoso ali é identificado como mastite, ela já é clínica. A mastite subclínica, ela é identificada pela elevação da contagem de células somáticas, que nós chamamos, apelidamos de CCS, ou então pela observação de um teste chamado CMT. CMT é aquele teste da raquete, Califórnia Mastite Teste, que é aquele teste com a raquete que você coloca debaixo do teto do animal, tira 2ml de leite de cada quarto mamário, mistura com reagente, faz a homogeneização e ela faz uma avaliação qualitativa do leite, com mastite ou não. Um técnico, um veterinário, pode orientar o produtor de uma maneira formidável e isso deve ser feito pelo próprio produtor, mas antes ele deve ser orientado por um técnico, e isso deve ser feito no mínimo a cada 15 dias na propriedade, que aí ele vai conseguir se antecipar aos problemas mais graves. Em outras palavras, a mastite clínica a gente consegue ver, a subclínica não consegue por esses exames. Resumindo é isso, Juliana. Clínica, eu vejo, subclínica só por meio de exames. Ok, hoje a gente vai focar na clínica, que é aquela que acontece no período de lactação, até para o produtor ter soluções e saber como fazer o controle na fazenda. A clínica, ela tem 3 graus, né Marcos? Sim, existem várias maneiras de se classificar as mastites. Nós optamos pelaquela linha de raciocínio, uma linha de pesquisa que classifica ela com 3 graus. Grau 1, grau 2 e grau 3. Sendo que, grau 1, uma mastite mais moderada, sem comprometimento do quarto mamário, tampouco do animal. Grau 2, já uma mastite que tem um risco de comprometimento de um ou mais quartos mamários, ou seja, o risco de perda desses quartos mamários. E a mastite grau 3 é aquela mais grave que pode levar o animal a óbito. Ok, aí não tem salvação, né? Tem que salvar antes. Tem salvação, desde que o tratamento tem que ser muito mais contundente, mas o risco é muito maior. O tratamento vai ser feito, então, com antibióticos, produtos específicos para cada grau. Sim, Juliana. A mastite, ela é provocada por micro-organismos, bactérias, ou então algas, fungos, leveduras. Nós precisamos identificar isso, ou então já entrar tratando para todos esses de uma maneira bastante agressiva. Então, a gente trata o micro-organismo como antibiótico e também trabalhamos com os sinais clínicos. De que maneira? Tratando com um anti-inflamatório. Mas aí é importante o produtor estar atento, Juliana, que ele não pode tratar com qualquer anti-inflamatório. Porque presume-se que uma vaca leiteira já esteja preen. Certo. Então, eu não posso usar qualquer anti-inflamatório, porque uma boa parte dos anti-inflamatórios existentes no mercado, eles provocam o aborto. Ok. Diz-se antecipação de parto. Antes dos nove meses se chama aborto também, tá? Ou seja, leva o animal ao aborto. Então, a indicação é usar um princípio ativo chamado Meloxicam, nome comercial Maxicam, que é absolutamente seguro e muito efetivo nesses casos.